Vai cair bomb, vai cair bomb, vai cair bomb Droppo? Não, não, foi o holograma Abriu o velho, abriu o velho Morri Quem é você? Vigil Eu ativei o F9 na tua cabeça Vai cair novo esse pai Novo tem C4 Novo tem C4 Cuidado Paca, eu marotei Se pá, eu marotei Ah mano, olha isso cara Pode estourar, pode estourar novo Os leds lá no... Ah, tô caindo Meu Deus Porra isso Jogou muito isso, jogou muito Vira Várias frica tu vai pegar mano Tem alguma calma? Nossa Jogou muito via da aula mano Mas tem um ai caveira Tá no natal gente, no meio do natal ai Com a caveira Restam 15 segundos Faltam 10 segundos Passou branca Boa, jogou muito GC Que aula mano, que aula viado Let's go boys, let's go boys Let's go boys Muito obrigado né, muito obrigado Valeu tubarão, jogou muito pai Rapaziada, pausando aqui o vídeo Rapidinho, se liga só Até o dia 2 de janeiro na Twitch Todos os subs estão com 25% de desconto Então esse é um ótimo momento Pra você apoiar o canal GC Gamer Seja com o primezinho que tá sobrando Com algum tier 1, tier 2, sub gift de algum amigo que seja Esse é o momento perfeito Porém, pra tornar isso daqui Ainda mais interessante Se a gente alcançar a nossa meta de subs Que tá atualmente em 500 subs Dá pra gente bater Se a gente alcançar 500 subs até o dia 1 de janeiro Em janeiro, no mês que vem A gente vai sortear o ingresso completo Do Six Invitational Um de vocês poderá ir pro Six Invitational Então pra quem não conseguiu comprar nos primeiros lotes Pra quem só quer levar um acompanhante Seja namorada, pai, papagaio, primo Pra quem quiser ir acompanhado pro Six Invitational No Brasil em fevereiro Esse é o momento E não só isso O vencedor, ele também vai ter a chance De conhecer a área que os pro players Vão ficar nos bastidores Então além de você conseguir se trombar com a gente Com uma par de criador de conteúdo Ver o painel do ano 9 Ver mudança no formato do competitivo E talvez a revelação de um Rainbow Six Invitational Tudo isso você ainda vai conseguir Ter alguns benefícios adicionais Só que pra isso acontecer Pra gente conseguir fazer esse sorteio acontecer Até dia 1 de janeiro A gente precisa alcançar a meta de 500 subs Não tá muito difícil Não sei que horas você tá vendo esse vídeo Mas falta ali um pouquinho mais de 100 subs Dá pra gente fazer O sub tá com desconto Um sub, pô O ingresso tá mais de 150 reais E com menos de 6 reais Você consegue tomar uma inscrição no canal Além do mais, pra quem é assinante do Prime Video Às vezes você tem até um sub liberado E você não tá sabendo Então dá uma passadinha por lá Tweet.tv barra DC Gamer Oficial Conto com a ajuda de vocês sobre isso Nós estamos em live agora Inclusive se vocês quiserem dar uma contribuída por lá E é sobre isso Aproveitem o resto do vídeo Que tem muita jogada maneira pra vocês Logo mais a gente vai conversar melhor do Tubarão Especificamente no guia dele Tem sólhos? Eu acho que não Eu sei que tem uma Valkyrie Ó Ela tá no pimbolinho Tá no pimbolinho Buguei o paredão, véi É só o bug abrir Foco subiu escada, subiu escada Subiu escada principal Já tá bugado o paredão já, tá? O bug tá de... Eu tô de flash, tá? Você vai pelo quarto? Vocês vão pelo quarto? O bug aqui já Paredão Oi Bora, bora, paredão, paredão Eu tô... Paredão por quê? Ah, tá O bug cá, véi Ah, tá, tá Peguei o mute já Os box tem um alto Ah, tá bom Hum, não dá pra passar plant eu acho hein, véi Não? O Kai está abrindo Meu Deus, ela morreu por Kai Meu Deus Onde tá o Kai? O Kai tá na... Pra esquerda a janela, Kai Pra esquerda a janela, Kai Peguei o Kai Segura, segura, segura Garagem, garage Passei bomb Ela fechou o garage, ela fechou o garage pra gente Fechou o garage, só planta, só planta, só planta Boa, guys Boa, guys Perfeito, boys Nossa, quase que eu não peguei a Valkyrie, véi Boa, guys, perfeito Tem uma do Kaibe na frente com uma gridlock Escada junto Escada junto Escada junto Escada junto Escada junto Meu Deus, mano Sem eles Entrou plant, entrou plant, entrou plant Entrou plant Vai plantar no paridão Paridão na esquerda do paridão Esse cara não vai ter que ver nada Lixo, peguei o plant do lixo Peguei o plant do lixo Peguei o plant do lixo A DoKaibe passou lixo Descendo esse cara principal Matei outro azul Peguei plant Pontei o azul, viado Olha aí Os caras principais Os caras principais Os caras principais Tô marcando, tô marcando Mano, não dá pra ficar no bomb, véi Tá É Eu vou rotacionar Eu vou rotacionar Não dá pra ficar no bomb Peguei a Han Boa, guys Eu nem vi esse cara, véi Só atirei Mano, como que eu matei assim? Oh, velho Hahaha Que coisa, gente Você não odeia, mano Eu só não te ama Não é o primeiro nem o último que fará isso comigo Tudo bem Para, mano Para Complicado Complicado Literalmente um de vida, mano Entrou no bomb, entrou no bomb do escritório, paisão Já matou Já matou Já matou, Redlaw Já matou Boa Aqui no ping, aqui no ping Aqui no ping, Redlaw Comendo você, comendo você Aqui no cantinho C4 mata, Redlaw C4 naquele ping e mata Não, não, não precisa não Só tira cara Abri você, abri você Ai Tem dois Tem um no piano também Mede 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 Lumos E tá, JC Não é possível Bom, vamos Meu Deus. Mano, eu literalmente não precisei fazer nada, o round inteiro, mano. É gamer. Ah, tomei também a walk. Ô GC, tu consegue tirar o cara da Liga do Bomb aqui pra mim? Da onde? Da Liga do Bomb? Consigo, pera aí. Ele tá da Liga da Escada ou da Liga do Sinuka? Do Bomb, do Bomb, do Sinuka. Qual a chance de ter uma Solus? Pera aí. Pera aí. Vou tirar da Liga do Bomb, tem um no Vaza, tá? Só segura um pouquinho. Peguei o Dock, peguei o Lesion. Tem no Vaza, tem no Vaza, tem no Vaza, Valkyrie. Morri, morri, morri. Ativa a Finca, ativa a Finca! Passou a Liga do Bomb, GC. Passou a Liga do Bomb. Tem Finca? Tem não, tô fincando. Ah, mano, tinha o Daniel nas costas, pessoal. O Yegan me matou. Foi mal aí. É. Onde o Yegan, onde o Yegan? Ele veio pelo VIP. Tá, segura um pouquinho. Tenta plantar, tenta plantar, vai. Ó, tava em corredor, corredor. Yegan no corredor, agachadinho. Corredorzinho, no meiozinho. Só vai, só planta, só planta. É mais fácil eu... É, boa. Yegan down. Outro carinha down, boa. Caralho! Eu falo isso, o map é muito ataque, mano. Ele é muito ataque. Caralho! Mano! Janela, joga a Twitch, tá? Vermelho, 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 agachadinho, agachadinho avançando. Na porta, na porta, na porta, exatamente em 3. Estourou o Azami, vai comer, vai comer, vai comer. Tá na porta, strafando. Ô, Doc, tem um drone atrás de você, se entrará o stun, relaxe. Carregando munição. Tá no vermelho ainda. Estourou, vai estourar os jogos. Se entrar aqui... Comendo parte, comendo parte do bomb, comendo parte do bomb. Boa! Boa! Ah, entrou, velho. Aonde? Aqui, lá no paredão. Se pára os dois juntos, mano. Se quisesse dar overkilling aí. Vai vir pela porta. Um vindo pela banheira. Estourou dentro do bomb. Exatamente aqui no ping 3, paizão. Só pegar. Ai... Estou seguro, eu pegava. Tu ganho, tu ganho, tu ganho, tu ganho. Tu ganhou. Boa. Jogou muito, tinha um momento. Jogou muito. Caralho, boa. Boa, boa. Guys, rush, rush, rush. Bora. Espera aí, blitz. Espera aí, blitz. Las porra! Qual é o desativador? Foi recuperado. Vai blitz, vai blitz, vai blitz, vai! Vai atrair o cara aqui, perdão. Tem no azul eu acho, acho que tem no azul. Tem no azul, tem no azul, tem no azul. Porra, velho. Só pra lantar, tá pra lantar a agência relógia. Abre essa bomba, abre essa bomba. Abre essa bomba, abre essa bomba. Tem no azul, tem no azul, pro lado do bombeiro. Azul do lado do bombeiro. Os dois na capela, os dois no azul, os dois no azul, miado. Azul, azul, miado. Comeu o azul já, comeu o bomb. Passou, acho que não. Passou, passou, tá na cara. Jogou muito, jogou muito, já. Bomb. Prefire, prefire, prefire. Boa, jogou muito, porra, vamo. Pô, o Blitão, mano, o Blitão pegou todos os Cap'n que tinha no bomba, eu peguei, velho. Caralho, mano. Alguém já tá dronando já em lá, hein? Vou quebrar agora pra... Pra que ela dronar. Posso abrir o dinelô? Pode abrir, pode abrir. Abre. Abrindo o dinelô, abrindo, feitando, 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 feitando. Ai... Guys, eu consigo plantar. Tem que ir rapel. Pode tacar, pode tacar, pode tacar. Pode ligar, pode ligar. Pode ligar, pode ligar. Só vai, só vai, só vai. Eu não consigo fazer nada aqui. Atrás da beliche, atrás da beliche. Perfeito, perfeito. Só atirar a cara, só atirar a cara, guys. Matei um. Liguei lá. Atrás da beliche, ping 5. Passou, passou a ligação. Mano, quem tiver Guedit agora, quem tiver Guedit agora. Deitei um, acho. Posso abrir branca, posso abrir branca. Boa, guys. Perfeita, perfeita. Mano, Smoke, ele entregou muito quando ele saiu de trás da beliche. Ave Maria. Tchau, tchau.